Música Bom demais ter você aqui com a gente na nossa audiência SBT Esporte começando Dá licença pra gente entrar aí na sua casa, no seu escritório, onde você estiver pra ficar com a gente Porque tem muito conteúdo esportivo pra você e a gente tá aquecendo pra mais uma quarta de futebol A gente tem clássico decisivo hoje, tem Santos e Corinthians, tem jogão na Vila Belmiro e a gente vai contar tudo pra você A gente também tem o Palmeiras, tá de boa, tá de boa na Lagoa, lá em Curitiba, enfrentando o já rebaixado coxa O Curitiba tem o Mercadão da Bola e show de gols da Champions League pra você Aliás, Neymar estava fora e o Mbappé deitou e rolou, fez o que quis no Camp Nou, que coisa hein Manda aí pra gente seu SBT Zap, vem, vem com a gente, fala aí O que que dá hoje? Santos ou Corinthians? Corinthians ou Santos? Quem leva o clássico na Vila Belmiro? Vai! 18, 9, 9, 1, 4, 3, 7, 8, 9, 1 É isso, Caio Esteves, quem leva hoje o clássico Santos e Corinthians? Não, vou deixar pra galera de casa responder ontem Eu tenho o meu leve favorito, mas vamos ver o que a galera fala aí também Boa tarde pra todo mundo que tem em casa, boa tarde pro Mário E ontem em Champions League, eu tava com muita saudade da Liga dos Campeões, Mário A gente viu gols ontem espetaculares aí, né? E o Barcelona sendo amassado numa Liga dos Campeões não é algo muito normal, né? Era esperado pelo time do Barcelona que tá muito abaixo do que era Mas ontem a goleada foi feia Ontem, no terceiro gol, me veio aquela vinhetinha Aquele áudio imortal do WhatsApp Acaba, acaba, pelo amor de Deus Exatamente, o Piquet desesperado, né? Xingou colega de time Bravo falando que o time tava apanhando Fazia 5 minutos que ele tava morto, que ele não tentava jogar Show de horrores do Barcelona e o PSG muito bem Exatamente E claro que a gente abre o programa falando do clássico alvinegro É clima de decisão pra vaga na Libertadores Vale, vale além de vaga na Libertadores Vale transmissão ao vivo no SBT Copa Libertadores Então, quem será que pode levar? Corinthians, que visita o Santos na Vila às 7 da noite Então vamos lá Informações do Corinthians, bota na tela O Corinthians trata o clássico como uma decisão Está um ponto atrás do Santos na tabela de classificação E precisa vencer para continuar sonhando com uma vaga na próxima Libertadores E em jogos decisivos, os líderes do elenco são os que falam com a imprensa Cássio foi o escolhido E deu toda a importância que o jogo merece Acho que é decisão assim como todos os outros jogos Só que o que passou não vai voltar, né? Os resultados que aconteceram não vão voltar Está faltando, nós temos uma rodada a menos As equipes têm duas rodadas É um jogo que a gente sabe, conseguindo um resultado positivo Que é uma vitória, nos coloca na oitava posição E depois temos uma partida importante em casa Mas acho que nós temos que pensar somente nessa partida É um jogo muito difícil É um clássico, é um jogo diferente Mas é onde nós temos, com todo respeito ao Santos Total condição de ir lá e buscar o resultado E não tem para onde correr nesse momento Falou três partidas para acabar o Campeonato Brasileiro Nós precisamos pontuar, precisamos ganhar a partida E esse jogo com certeza é um jogo decisivo É um jogo importante, até mesmo porque o Santos é uma das equipes Que estão em busca dessa oitava posição Então nós temos que encarar sim dessa maneira E tentar ir lá e fazer um grande jogo e buscar a vitória E para tentar buscar a vitória Wagner Mancini deve ter Cássio, Michel Macedo, Gemerson, Gil e Fábio Santos Gabriel, Cantilho e Arauz Otero ou Matheus Vital Gustavo Mosquito e Leonatel A volta de Gemerson traz tranquilidade e segurança Ele estava fora desde o dia 21 de janeiro E vai reeditar a dupla com Gil O principal problema é a ausência de Fagner Que está suspenso E também tem tabu em jogo A última vitória do Timão sobre o Santos Na Vila Belmiro Aconteceu no Brasileirão de 2014 Ou seja, um clássico recheado de expectativas É, Corinthians precisa fazer acontecer Para acontecer a Libertadores Precisa ganhar esse jogo do Santos Precisa ganhar do Vasco no final de semana Na sequência do Corinthians O Corinthians precisa fazer em 9 pontos Precisa fazer pelo menos 6 Tentar fazer 6 ou 7 Se conseguir fazer 7 Eu acho que provavelmente garante Vai depender também dos outros jogos, Mário Mas para o jogo de hoje Acho que o grande reforço do Corinthians é o Gemerson Que estava fazendo uma dupla de zaga Com o Gil muito segura Depois que ele saiu O Corinthians sentiu muito O Corinthians tomou gols O Bruno Mendes que o substituiu É um zagueiro mais baixo Um zagueiro que teve dificuldade na cobertura Ali pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians E acho que o Corinthians ganha bastante E o desfalque e o Fagner O Fagner faz falta demais para o Corinthians A lateral direita do Corinthians Ela está muito bem servida há anos Por causa do Fagner É um dos principais jogadores Eu acho que a melhor lateral direita Atividade do futebol brasileiro ainda Que é uma carência que a gente fala O Fagner já está há tantos anos aí Na atividade e o setor não revela tanto jogador E o Arauz eu acho que é a grata surpresa O que pode render ao Corinthians Alguma coisa boa no jogo de hoje Desde a saída do Cazares Ele começou a ganhar ritmo de jogo Começou a ganhar tempo Entre os titulares do Corinthians Começou a fazer bons jogos Deu uma assistência no último jogo Eu acho que ele pode ser um jogador Que pode fazer a diferença Para o time do Parque São Jorge Nesse confronto que é muito difícil na Vila O Corinthians tem Costuma sofrer em jogos assim Na Vila Belmiro Porque o Santos vai para cima E o Corinthians é um time que espera um pouco mais Vamos ver como vai ser hoje Mas só de ter a defesa Entre aspas titular Que estava sendo titular No melhor período do Corinthians defensivamente Já acho que já é um bom sinal Boa E agora quem dá bola é o Santos Vamos ver como é que vem aí o peixe Para esse clássico Será que o retrospecto pesa muito Numa partida como essa? Bora O torcedor do Santos tem um retrospecto Para se apegar Foram seis vitórias nos últimos seis jogos Contra o Corinthians na Vila Belmiro Um resultado positivo hoje Afasta o rival da cola E leva o Santos para o G8 Que dá a vaga para a Libertadores Dos jogadores que tinha a disposição Caio Jorge é o único desfalque O jovem centroavante Teve uma lesão muscular nos treinamentos Marcos Leonardo deve ser o escolhido para a vaga A escalação deve ser João Paulo, Pará, Laércio, Luan Pérez e Felipe Jonathan Alisson, Sandri, Soteudo e Marinho Lucas Braga e Marcos Leonardo E se no Corinthians Cássio falou No Santos foi o capitão Alisson Que ressaltou a importância do duelo É um campeonato à parte A gente sabe o quanto é importante Em ser um clássico Ainda mais nessa situação A gente está brigando para conquistar essa vaga Na Libertadores Então amanhã vai ser um jogo muito importante para a gente E mais do que isso A classificação para Libertadores Está sendo tratada como uma despedida digna Para o técnico Cuca Que já anunciou a saída no fim do Brasileirão A gente quer muito essa vaga também por conta disso É um cara que nos ajudou muito É um cara que confiou no nosso trabalho Que colocou na nossa cabeça que era possível Então ele fez um excelente trabalho nessa temporada E a gente quer essa classificação Para que ele possa se despedir da gente aqui E deixando a gente na Libertadores É, então vamos lá Duas coisas Hoje o favorito Lógico para estar jogando em casa é o Santos Mas a gente já tem a notícia Que o Santos está sem o Cuca Daqui mais duas semanas Então o Santos tem tempo para se planejar Para ter um técnico para o Campeonato Paulista Outra coisa É uma defesa nova do Santos Apesar do Laércio Como você disse A gente está aqui em off falando Que ele deu até passe para gol na outra rodada Mas é uma defesa nova Para um jogo pesado Que um clássico é um jogo pesado E aí Caio? O Luan Pérez já está mais habituado Jogou inclusive no final da Libertadores É um cara que já tem mais experiência Eu não vejo como uma desconfiança necessária Agora o Laércio é um cara que está se adaptando Ao time titular Eu acho que é natural ele estar nesse processo Mas olhando para o time do Santos É um time que é bem encaixadinho É um time que perdeu os jogadores Perdeu o Veríssimo Perdeu o Pituca Perdeu os jogadores importantes Mas conseguiu repor a altura Nas duas posições Principalmente o Sandro O Sandro é um jogador que eu tenho Acho que vai evoluir muito Ali no meio campo do Santos O problema do Santos Mara é a tabela A gente estava falando agora Aqui um pouco em off Que o Santos pega o Fluminense E pega o Bahia Então pode pegar um Fluminense Que está muito bem Ganhando jogos importantíssimos em casa Fazendo uma temporada surpreendente E o Bahia que pode estar Numa última rodada Desesperado por resultado Desesperado por uma vitória Para escapar do rebaixamento Então essa vitória é muito importante Para o Santos O Santos vai precisar fazer o resultado Mas como você falou Eu acho que o Santos É um pouquinho favorito para o jogo Não quer dizer nada Porque é clássico, obviamente Mas na Vila Santos e Corinthians O Santos tem jogado bem melhor E tem conquistado vitórias Importantes nos últimos jogos Nos últimos seis jogos O Corinthians não consegue vencer Então hoje eu vejo o Santos Com um pouquinho Mais de favoritismo Para esse jogo A gente continua falando Dos grandes de São Paulo Agora a gente fala do Palmeiras Que joga hoje também Vai enfrentar o Coritiba No Conto Pereira Sete e meia da noite O Verdão está cumprindo tabela Mas também está se preparando Para a final da Copa do Brasil Vamos ver? O Palmeiras segue a maratona de jogos E viajou para Coritiba Onde enfrenta o rebaixado coxa A cabeça está na final da Copa do Brasil Mas ainda restam quatro jogos no Brasileirão Para a partida de hoje à noite Abel Ferreira vai com um time misto E alguns jogadores nem viajaram O goleiro Everton é um dos poupados Vinícius Silvestres ficou com a vaga A escalação deve ser O próprio Vinícius Silvestre Mike, Luan, Alan Pereur e Renan Danilo, Patrick de Paula Ou Felipe Melo e Rafael Veiga Esteves, Breno Lopes e Rony Mesmo que o Palmeiras entre para cumprir tabela Para um jogador a partida tem motivos especiais É importante voltar no Couto Pereira Um lugar que eu praticamente passei Uns três anos da minha vida Morando no alojamento Então é um clube que eu tenho um carinho Um respeito muito grande E poder estar voltando para lá Jogando novamente no Couto Pereira Um lugar que eu comecei Tudo na minha carreira Então é muito importante Eu fico muito feliz Espero que a gente vai lá E faça mais um grande jogo Para a gente conseguir os três pontos Voltar para casa Em busca dos nossos objetivos Rafael Veiga vive a melhor fase Desde que chegou ao Palmeiras E vai aproveitando as chances Para chegar bem na grande decisão É isso E tem a maratona Começou a maratona do Palmeiras Não é só a maratona Que a gente assiste as séries em casa não Tem a do Palmeiras Joga hoje Joga sexta Joga segunda Aí joga no outro final de semana E não para de jogar Loucura né A vida do Palmeiras Pelas competições que está disputando E por ter chegado longe Em todas elas Está bagunçadíssima né E isso te demanda planejamento Para escalar o time Para não desgastar jogador Para não ter jogador importante Lesionado para uma final de Copa do Brasil Isso é importantíssimo A cabeça do Palmeiras não adianta Está na do Palmeirense E do próprio Palmeiras Está na final da Copa do Brasil Esse jogo contra o Coxa É mera formalidade para cumprir tabela mesmo Para o Palmeiras não tem diferença Eu não vejo diferença O Palmeiras ficar em quinto Ficar em sexto Ficar em quarto Você como Abel Você técnico Abel Lá do Palmeiras Qual time você escalaria hoje no Coxa? Um time bem misto? Escalaria um time bem misto E com alguns jogadores Depende fisicamente muito né Por exemplo O Rafael Veiga que deve jogar É um jogador titular Se ele chegar a falar Professor estou em condição Estou tranquilo Posso jogar Porque a próxima rodada também Do campeonato brasileiro Embora seja o São Paulo É um clássico Para o Palmeiras Eu não vejo com muito interesse O Palmeiras já tem a vaga Na Libertadores Que é o que briga hoje Então o Rafael Veiga Eu poderia jogar hoje Se estivesse bem fisicamente Sem problema A questão é de gestão de grupo mesmo Por que não? Colocar uma molecada Que ele deve estar observando Jogadores da base Que podem jogar Por exemplo Tem um jogo contra o Atlético Goianiense Se eu não estou enganado Até o fim do Brasileirão Que poderia colocar Essa molecada para jogar Eu escalaria assim Times mais mistos Olhando para a Copa do Brasil E boa E boa né Isso é que a vida né É A questão é o título da Copa do Brasil O Palmeiras pode ganhar Duas Copas na temporada É muita coisa assim É um saldo muito positivo Então tem que focar totalmente Nesses dois jogos Contra o Grêmio Boa Vamos para o WhatsApp? Bora Põe na tela aí O Manuel Dília Solteira Boa tarde Mário Será que o Palmeiras Voltou com tudo Principalmente para a Copa do Brasil Manuel Eu acho que O Palmeiras Vai dar muito trabalho Para o Grêmio Só que a gente está esquecendo Que do lado de lá É o Grêmio E o Grêmio precisa mostrar serviço Pode ser o último título Do Renato Gaúcho Para ele entregar também Lá em Porto Alegre Antes dele sair do Grêmio Que é provavelmente A história que acontece A partir de março O Grêmio é copeiro Mas eu apostaria no Palmeiras Acho que o Palmeiras Hoje vive um momento melhor São dois jogos Então dá para você reverter Uma vantagem Acho que Se tivesse que apostar Eu colocaria o Palmeiras Eu acredito O Palmeiras é superior Ao Grêmio Mas do lado de lá É o Grêmio É o Grêmio exatamente Entendeu? É o Grêmio O Henrique de Oswaldo Cruz Boa tarde SBT Esporte Vocês não acham Que o João Rojas Merecia uma chance Nesse time do São Paulo? Eu vou falando do Caio Eu acho que agora Com o Crespo Como eu já disse aqui Os sul-americanos Vocês vão ter muitas chances Lá com ele O próprio Carneiro Atacante Enfim É natural isso É normal Você olhar para o elenco Na verdade O que o Crespo Precisa fazer É olhar para o elenco Como um todo Talvez para ganhar O ritmo de jogo Agora Nessa reta final A gente nem sabe direito Como ele está fisicamente Se aguenta jogar Um tempo Dois tempos Então acho que Olhar com um pouco De cuidado também Porque é um jogador Que ficou muito tempo Lesionado Você tem que ter Também aquele cuidado Quase dois anos O Matheus Xavier De Irapuru Conheço a cidade Eu ouvi falar de Irapuru Oi Maricaio Acho que o Corinthians Ganha de 2 a 1 O Corinthians Não está na melhor fase Mas precisa da vitória Realmente Realmente O Corinthians precisa Assim como o Santos Mas eu acho que o Corinthians Um pouco até mais Porque o Corinthians Na temporada Deve mais do que o Santos O Santos chegou Muito longe Muito mais do que a gente Imaginaria A gente que acompanha Futebol como um todo Imagino que até Os próprios santistas O Corinthians já não O Corinthians já sempre Ficou brigando lá embaixo Precisa dessa vitória Mais do que o Santos O Ademir de Andradina Falou aqui 2 a 1 para o Santos 2 a 1 para o Santos Boa O Fernando Batista De Pereira Barreto Boa tarde Mário E amigos do SBT no interior Santos jogando em casa É favorito Mas esse clássico Está com cara de empate Grande abraço a todos Pode ser também Empate não ajuda ninguém Nesse caso É meio que todo mundo É abraçado Exatamente É ruim para todo mundo Porque tem outros times Brigando Atlético Paranaense Por exemplo Que podem vencer na rodada E podem passar os dois Exatamente O Bragantino Está jogando muito também Sim É? Então tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado O Djalma de Aracatuba Boa tarde meus amigos No jogo de hoje Quem ganhar Dará um grande salto Para ir a Libertadores Não vejo a hora De assistir o Coringão No SBT Abraço a todos Corinthians 3 a 1 No Santos Vai Corinthians É isso Valeu Djalma O vencedor corintiano Torça bastante Porque se ganhar do Santos Ganhar do Vasco Praticamente Está garantido Que o Théo José Vai narrar jogos Do Corinthians Aqui na tela do SBT Muito provavelmente Não é verdade? Exatamente É isso aí Vamos para o break Que a gente volta já Voltamos No nosso SBT Esporte Verão é bom Por natureza Fala a verdade Aqui para o pai Fala É né? Mas se tem uma coisa Que deixa o verão Ainda melhor É uma cerveja Refrescante E marcante Ao mesmo tempo Então A gente está falando Da família proibida Que tem novidade Para você Uma novidade Muito especial Chegou a proibida Puro malte Pilsen Que é essa família Aqui A família Pilsen Um puro malte Do jeito Que o seu verão merece Porque ela tem A qualidade puro malte Mas também Tem a leveza De uma Pilsen Que refresca de verdade E você quer ver Só porque eu estou falando Nisso? Dá uma olhada Aí na tela Já descobriu A fórmula perfeita Para um verão perfeito? A família proibida Cresceu Chegou a proibida Puro malte Pilsen Qualidade puro malte Com toda a leveza E refrescância De uma Pilsen De verdade Proibida Puro malte Pilsen A puro malte Que deixa o verão melhor Beba com moderação É isso E a gente está de volta E a galera Tricolor Olha só O homem já chegou Crespo Conheceu a estrutura Do São Paulo E se mostrou Um ótimo entendedor Da história do time E agora a gente vai acompanhar As primeiras palavras O que ele tem a dizer A torcida do São Paulo Os jogadores Os repórteres Enfim Põe na tela É um prazer Estar aqui Pertenecer A todo isto Realmente Realmente feliz A primeira imagem Que me vem na cabeça É o equipo de Tele Santana Já não era um ninho Quando miraba Ese equipo de Tele Santana Com Cafu Com Leonardo Com Raí Com Miller Com Palinha São Paulo Que foi a Tokio Dos vezes Contra o Milan Contra o Barcelona São equipos que quedan Em mente São inolvidáveis Carasca António Donifera Filho A ídolo grande Grande número 9 Grande Ha pasado tempo De a última vez Que vine ao Morumbi Foi em Brasil Argentina Resultado Não recuerdo Resultado Pero Recuerdo Sempre um impacto Importante En cuanto a a gente E bueno Espero Que a gente De São Paulo Pueda volver Pueda volver A llenar Esse estado Jogava demais Esse jogava Muita bola E é o novo técnico Do São Paulo Tá animado Tá animado E é legal Quando o cara Você contrata Um treinador Que não seja Do país E que conhece A história Do clube Apesar de não ter Como isso acontecer Com relação a São Paulo Santos Enfim Esses times Que fizeram História No mundo São Paulo É um time Internacionalmente Conhecido Já há muito tempo E o Crespo Vem com uma identidade Bem bacana Que a gente Vem falando Nessa semana Especificamente Do Crespo É um cara Que está em ascensão Como treinador Como jogador Não precisa nem falar Foi um camisa 9 Espetacular Ótimo no jogo aéreo Jogava muito Apesar de ser aquele Falso lento Ele era um cara Que fazia muitas jogadas De fora da área Muitos chutes De fora da área Fazia muito gol De fora da área De finalização Que é uma coisa Que hoje em dia Faz muita falta No futebol Mas como treinador Está em ascensão Já é um Teve uma passagem Muito boa No Defensa e Justiça Acho que é um cara Que chega para Mudar um pouco Da identidade Do São Paulo De jogar E eu acho isso Muito importante Acho que o São Paulo Estava um pouco Viciado Em algumas ideologias Que não surtiam O resultado Que o São Paulino Quer Então acho que o Crespo Pode chegar E se adaptar a isso Claro que vai precisar De tempo Eu acho que Essa nova diretoria Se ela der o tempo Que o Diniz teve Com a outra diretoria O Crespo com certeza Vai fazer um bom trabalho À frente do São Paulo Porque é um treinador Que tem um perfil Pelo menos um perfil Muito agregador E é um cara Que está em ascensão Como eu falei É um cara que está Crescendo como treinador E segundo informações A diretoria Deu um X Valor de Dinheiro Para ir às compras Mas é um valor Bem abaixo Do que normalmente O torcedor São Paulino Está acostumado Então assim Vai ter reposição Vai ter reposição Mas não vai ser Nomes bombásticos O Crespo vai ter que trabalhar Com nomes medianos Ali Para resolver a fatura Então é por isso Que eu acredito Que vem muito sul-americano Porque às vezes A solução não está aqui Às vezes a solução Para ele Até para ele Se sentir mais cômodo Para trabalhar Vem da América do Sul E até por isso Que o Rui Costa Veio para ser O executivo de futebol Que é um cara Que tem esse perfil De trabalhar Contratando bem Com pouco dinheiro Falando em mercado A gente vai falar Do mercadão da bola Que não para E o Mirasol Acertou mais uma Contratação para o Paulistão Agora o reforço É para o ataque Rafael Bilu De 21 anos O jogador Pertence ao Corinthians E chega aí Por empréstimo Até o final Do campeonato paulista Ele também Já foi emprestado Para o CSA E o América Mineiro Ele tem contrato Com o Corinthians Até o fim Do ano que vem 2022 Caiu É mais um reforço Daqueles que a gente Estava falando Para ganhar bagagem Para ganhar experiência Acho que você jogar Um campeonato paulista É interessante É um jogador Que é muito veloz Explora muito O um contra um Acho que é um reforço Legal para o Mirasol Que está precisando Desse tipo de jogador Mais veloz Legal E hoje também É dia da gente Falar de vôlei Vôlei futuro A equipe está aqui De Aracatuba Volta a jogar A primeira Agora fora de casa Jogou acho que Dois jogos em casa Agora joga fora Está lá no Paraná Vai enfrentar o Ismel Araucária E o vôlei futuro Precisa reagir A equipe fez duas partidas E perdeu as duas A competição É bem curta E os dois piores Colocados Caem para a Superliga C O adversário De logo mais à noite Está na quinta colocação O vôlei futuro Está na oitava Você pode acompanhar o jogo Pelo link que está aparecendo aí Na sua tela Força aí para o VF Exatamente Tem que se recuperar O VF Que não fez boas partidas Na verdade até jogou bem O segundo jogo principalmente O Rafa falou para a gente Que ele foi lá Cobrir o VF Falou que o time Estava até equilibrado Em alguns momentos Mas está com muitos Erros bobos ainda Ainda está tentando Chegar ao ritmo ideal de jogo Porque teve muito pouco tempo Para jogar Quase não fez partidas oficiais Antes da Superliga B E isso faz muita diferença Com certeza Ainda mais no vôlei Que é um esporte tão coletivo Então vamos torcer Para que o resultado Seja positivo aí Acho que o VF O objetivo é se manter Na Superliga B Acho que pensar em acesso agora É muito cedo Exatamente Abre a tela aqui O Edião Acho que é Edião É o Edião de Pirapózinho Boa tarde Caio Mário Hoje vai dar peixe 2x0 Para cima dele Santos Para cima dele Edião Bastante Santista assistindo a gente É isso aí garoto Deixa eu ver aqui O Vanderlei Longato De Presidente Prudente Olá Acham que perder o Mundial Tirou alguma credibilidade do Palmeiras Jamais Não Acho que era vídeo de credibilidade não A temporada foi boa Imagina A credibilidade Você perde Quando você briga por um rebaixamento Ainda mais time Que é grande Quando você está muito abaixo Do seu nível Mas a gente viu o Palmeiras Esse ano muito bem Apesar de trocar de treinador De ter toda aquela mudança É um time que conseguiu ir bem Na temporada Eu vejo como um saldo muito positivo do Palmeiras E olha Você torcedor de times brasileiros A partir de agora O Mundial é igual Copa do Mundo Então calma E se mudar realmente o formato Para o próximo Mundial Mário Que é 2022 Se eu não estou enganado Que aí vai ser de 4 em 4 anos O Palmeiras já estaria classificado Palmeiras e Flamengo E o Flamengo Por seus últimos campeões continentais Então o Palmeiras pode jogar O novo Mundial No novo formato Se realmente acontecer A pandemia deu uma atrasada em tudo Mas se realmente acontecer O Palmeiras pode jogar outro Mundial Vitor Hugo de Aracatuba Oi, boa tarde Hoje tem Juve Será que o Robozão Vai marcar o gol decisivo? Se é o 7 melhor do mundo Está fazendo gol Igual água Nessa temporada Está deitando Está jogando demais O Cristiano Ronaldo Que é espetáculo de jogador também Vitor Hugo O Cristiano Ronaldo É o jogador Que mais fez gols de pênalti Na Champions League Segundo as estatísticas E recentemente Trapassou o Pelé Em gols oficiais Que eles falam Tem alguns gols Que a FIFA Entende que foram Um profissional Mas que não valida Como oficial E o Cristiano Ronaldo Fez 762 Se eu não estou enganado Se eu não errei a conta Exatamente Leonardo Novaes De Fernandópolis Corinthians vai ganhar fácil E quem vai brilhar Mais vai ser o gigante Cássio Hashtag SBT Esporte Boa, Léo Obrigado, Léo Valeu, Léo Se o Cássio brilhar O Corinthians não ganhou fácil Tem essa questão Porque o Cássio é goleiro Olha, a gente está no Tela 2 Vai lá, meu filho Tela2.com.br Vai lá no QR Code Assiste a hora que você quiser Belezinha Grande abraço Métem mais Hasta la vista, baby Métem mais 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 Métem mais